tudo bom gente estou aqui para gravar mais um vídeo sobre sobre batalha de rap ai meu deus gente eu estava errando tudo vocês viram eu não fui ai meu deus eita eu errei na hora eu estou errando demais gente hoje eu estou muito nobre meu deus ta vindo eu fiquei rindo direto gente meu deus ta vindo ta vindo tá 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 vindo K Tchau, tchau. 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 Olha, gente. Fala logo para de falar o que tu fala demais. Isso que é boa, né, gente? Olha o que eu tive lá jogado. Eu pensei que... Já comecei assim da verão. E a minha barrinha já tava... Minha barrinha já tava quase acabando. Tchau. Tchau. E tá bom, gente. Tchau. 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 Eu vi que ele falou ou não, gente? Eu vi que ele falou ou não? Eu vi que ele falou ou não, gente. Ai, gente, eu tô rindo. Ai, 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 ai. Meu Deus, gente, eu vou perder. Não, não vou perder. Eu vou perder. Não. Não. Chêêêêêêêê. Eu perdi. Eu perdi. Porque é boa, né? Poxa, gente, eu vou conseguir aqui os... Bom, gente, consegui. Ok. É porque eu coloquei no modo impossível. Salve, galera! Cala a boca! Mas tem mais, gente. Não tem só essa, não. Tem mais outra. Eu tô errando sem querer, gente. Não sei se vocês viram. Ele vai-se embora, gente. Coitado do homem. Ele filmou figado. Ai, meu... Pronto! Mano, você pode me ajudar a jogar futebol? Bom, gente. Esse foi o vídeo, então. Tchau!